Boas pessoal, daqui, falou fulmonas e sejam bem-vindos ao novo vídeo aqui no canal e a GTA V. Hoje estou aqui para vos trazer um novo super-herói, um dos mais pedidos na realidade, o Spider-Man, o Homem-Aranha. Eu estou tecnicamente curioso para ver aquilo que vocês acham dele. Ele é tecnicamente um dos super-heróis mais humanos, digamos, no sentido em que ele não tem grandes super-poderes, se bem que tem ao mesmo tempo, mas acho que foi super divertido. Eu estive novamente a planear em todos os vídeos que tenho estado a colocar um super-herói diferente ou algo diferente e demora tipo umas 2, 3 horas, portanto, se vocês curtirem desde lá, desmaguem, eu gostei, para ver mais coisas assim. Vamos tentar chegar a uns 2 mil gostei na primeira hora. E este é o Homem-Aranha, pessoal, ou o Spider-Man, olha para isto, ele está exatamente igual ao novo Homem-Aranha. Olha para este rabo, homem-Aranha dos Avengers ou dos Vingadores. Eu acho, pelo menos, que vai também ser a skin, ou vai ser tipo a imagem que ele vai utilizar no próximo filme, vai ser este ano, o Homem-Coming, ou o regresso, o retorno a casa, o que seja. E cá está, estamos aqui ao pé do Maisie Bang, pessoal, olha para isto. Agora, quanto aos super-poderes dele, pessoal, ele tem, como vocês sabem, uma corrida algo superior ao normal. Vocês podem ver que é um pouco mais rápido, mas não super abusado, é só mais rápido. E outra das coisas é o super-salto dele. Vai para isto. Ah, brutal, certo? Nós vamos estar a fazer aqui algumas coisas, pessoal, vamos estar a experimentá-lo, em geral, ver o que é que ele pode fazer também com as suas teias de aranha. Era tão épico, legal, de uma teia de aranha. E vamos tentar enfrentar contra outro super-herói, portanto, é por isso que eu peço o vosso apoio. Obrigado a todos, isto não é assim, pessoal. Tecnicamente, esta é a teia de aranha que nós temos que utilizar, pessoal, está ali na mão dele. Eu não sei se consigo chegar até ali. Logo, uma coisa é porque é para começar. Ok, não, 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 ok, eu enganei-me. Isto não foi uma boa ideia, pessoal. Ele, tecnicamente, deve sobreviver, porque... Ah! Quase caímos na piscina! Não liguei ao facto de ele estar com super-vida. Eu vou retirar isso quando estivermos a enfrentar e tudo mais. Mas, cá está. Só para terem uma ideia, pessoal, esta é a perspectiva. Caso vocês queiram virar... Não liguem ao dedo! Eu não sei o que é que se passa com o dedo, mas... Vamos ver o que é que acontece quando estamos na primeira pessoa. Eu estive a colocar também os sons da teia de aranha. Vocês vão ouvir um... Para ficar tão realista. Olhem para isto. Eu não sei onde é que... Vou tentar... Ah! Não! Isto ficou mal! Isto ficou mal! Ok! É por isso que é bom ser o Homem-Aranha. Se nós não tivermos habilidades para isso... Nós podemos tentar ir até para... Para aquele... Para aquele helicóptero que está ali. Olhem para isto. Por favor! Ah! E depois nós podemos chegar... Ah! Presa! Nós podemos entrar no veículo, pessoal. Mas nós estamos tecnicamente presos por uma teia de aranha. É a coisa mais realista que foi possível fazer, pessoal. E agora o Homem-Aranha está a controlar o helicóptero! Isto é ridículo, pessoal. É ridiculamente épico. A parte complicada, pessoal, é que se nós estamos a descer em grande velocidade, nós vamos ter que ativar o paraquedas. Mas depois nós podemos utilizar o... Lá está! Podemos utilizar isto. Para... Ah! A teia de aranha. Para basicamente onde nós quisermos. Acho que está brutal, pessoal. Acho que está super épico mesmo. Eu não sei se concordam... Se concordam comigo. Eu não consigo... Ok! Ah! Ah! Yeah! Ok! Nós vamos tentar enfrentar alguns super... Super heróis e tudo mais. Mas primeiro que tudo vamos tentar descer. Até ali. Uh! Yeah! Sem morrer, por favor! Ok! Estamos aqui. Nós podemos usar as teias de aranha para parar os inimigos. Vocês sabem... Oh! Eu tenho uma estrela! Porquê? Se, por exemplo, alguém estiver a roubar, pessoal, nós podemos clicar nele e agora... É! Agora estás preso numa teia de aranha! Até a polícia devia prender e tal. Ou se quisermos um carro, pessoal, nós podemos ligar os carros e agora... Oh! Não! Ok! Não liguem, pessoal! Vamos fingir que aquilo não aconteceu. Vamos... Yeah! Yeah! Eu prendi o carro, aquela coisa ali, pessoal, e agora... Ah! Não! Hum! Vamos fingir que isto não aconteceu, pessoal! Eu estou preso no helicóptero! Até agora tudo foi interessante, pessoal! Mas vamos começar a fazer as coisas mais interessantes ainda! Eu vou estar a enfrentar, tipo, um pequeno exército, porque não... E depois tentar, tipo, enfrentar Hulk! Eu, basicamente, agora coloquei a vida, pessoal! Nós temos agora também a vida normal! Portanto, é! Acho que é a vida que o Homem-Iranha teria! Algo assim! Eu sou a chegar, pessoal! Vejam! São eles! Ok! Nós podemos ir até lá acima! Ou a esperar que eles venham cá! Eles querem... Tecnicamente eles querem me matar! Portanto, isto não é nada bom! E a polícia também! Polícia! Estou do teu lado! Eu tenho três estrelas... Duas estrelas agora, na realidade! E, ok! Só estou à espera que eles, tipo, deixam! Coisa que não vai acontecer, aparentemente! E uma coisa que eu também queria perguntar a vocês, pessoal! Ok! Já que eles não deixem, então eu faço os descer! Ah! Yeah! Ok! Isto foi um bocado anticlimático, no sentido que eu pensava... O Homem-Iranha é forte demais! Eles foram derrotados quando a U foi derrotada! Eles ainda tiveram o impacto de me enfrentar! Ok! E vamos também enfrentar o Hulk e tudo mais! Mas eu queria deixar uma pergunta rapidamente, pessoal! Qual é que, na vossa opinião, foi o herói que gostaram mais? Mais divertido que eu trouxe aqui ao canal! Este aqui... Tenha atenção, pessoal! Ele tem uma arma, eu sei! Mas o Homem-Iranha também tem armas! Ele não cospe as teias de aranha do nada! Ele construiu usando a sua ciência... É? Que... É! Basicamente as suas teias de aranha! Ele tem basicamente armas, pessoal! É o que eu quero dizer, portanto! Ou se foi o Iron Man, por exemplo! Ok! Isto não foi inteligente! Ou se foi o Iron Man, por exemplo! Ou se foi o Super-Homem! Ou se foi... Ou o Hulk, até! Qual é que vocês gostaram? Desses quatro que eu me lembro... Deixem aí nos comentários! Eu gostava de saber a vossa opinião! É... Já que falámos ele, pessoal, eu acho que está na hora de enfrentar o hospital! Vamos só tentar ir até ao ponto mais alto! Porque não! Para isto! Oh, não! Não, não, não! Ok! É possível morrer! Como vocês podem ver, pessoal! É possível morrer! Isto não foi muito inteligente! Vamos tentar não morrer de forma estúpida novamente! Ao final de contas, nós somos o Homem-Aranha! E ele não morre de forma estúpida! Ok! Vamos só tentar, pessoal! Ok! Temos que usar aqui isto! Vamos até lá acima! Vamos tentar ir até à torre mais alta antes de enfocá-lo! Só para ver! Eu espero conseguir até lá! Ok! Temos que ir de ponto a ponto até chegar à Trump Tower! Eu não faço ideia em qual é a mais alta! Ok! Tentar ir para ali! Ótimo! Eu podia fazer isto mais rápido, pessoal! Só não quero falhar! Porque como vocês viram, nós podemos morrer! Eu não sei se consegui ir para ali, pessoal! Na realidade! Ok! Vamos tentar ir para aquilo! Ótimo! Por favor! Para cima! Não! Não! What! Ok! Hum! Eu tenho que fazer isto assim! Vamos tentar ir para ali primeiro! Ok! Este é o FB! Exatamente! Olha para isto! Este é um dos mais altos! E olha para isto! Ficamos aqui presos! Magnífico! Se eu soltar-me! Ótimo! Será que agora conseguimos? Eu acho que não dá! Dá! Uh! O ponto mais alto! É o Maze Bank! Exatamente! Ok! Estamos no ponto mais alto, pessoal! E daqui de cima vamos invocar! O Hulk! Um inimigo! Ele vai ser tão forte como eu, basicamente! E vamos ver se conseguimos matá-lo, basicamente! E cá está ele, pessoal! Eu não faço ideia se eu deixo já! Eu só espero que ele venha! Eu não sei se ele consegue chegar aqui! Lá está! Esta é uma das vantagens de ser o Homem-Aranha, pessoal! Eu suponho! Ok! Para aqui sou! Vocês estão a ouvi-lo, certo? Estes batu... E está ali um ponto verde no mapa! Ele está naquela direção! Eu acho que está na altura de fazer um salto de fé! E tenho que me tirar de paraquedas e tal! Mas... Ok! Isto foi estupido! Não! Porquê? Foi totalmente o propósito de morrer, pessoal! Para me aproximar dele! Não! Eu corro mais rápido! Eu corro mais rápido! Ok! A polícia está do meu lado, pelo menos! Hum! Olha por isso, pessoal! Eu só posso usar as minhas armas, ok? Eu vou tentar... Prende-o? Eu prendi-o? Eu acho que prendi-o! Eu ganhei! Já? Uau! Uau! Eu estou a salvar a vossa cidade e vocês... Ok! Ele soltou-se! Eu estou a salvar a vossa cidade e vocês fazem isto! Olha por isso, pessoal! Será que... Ele está morto? Não! Não está! Ele está completamente vivo! Não! Sai daqui, fênome! Ele vai fazer uma explosão! Ok! Ele morreu! Ele não morreu! Ele está vivo, pessoal! E eu não faço ideia de como é que eu vou derrotar, na realidade! Ele parece... Complicado de derrotar! Eu não sei! Eu posso dar-lhe porrada sempre! Eu tenho alguma... Alguma super-força, pessoal! Eu não sou tão forte como o Hulk! Nem nada disso! Ok! Ok! Será que nós conseguimos... Eu vou tentar pegar, pessoal! E atirar contra aquilo! Yeah! Olha para isto! Não devia ter acontecido bem isto! Mas funcionou! Era mais ou menos isto que eu queria fazer! Ele está morto! Ok! Isto foi um pouco anticlimático! Eu acho que vamos tentar invocar mais uma vez o Hulk! Pessoal! E se tiverem a gostar até agora, chavaca! Eu gostei! Pessoal! Sempre que eu estou a invocar o Hulk! Vejam o que é que acontece! Porém que tenham-se no ar! Ok! Ahm! Ahm! O Hulk! Não está aqui! Porém que tenham-se no ar! Isto é que posso te empreender mais? Teus de aranha! Ahm! 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 Oh! Onde é que ele foi? Ele está ali agora! Será que ele está vivo? Não! Não está vivo! Não sei se ele está vivo! Eu acho que ele está morto, pessoal! Até porque se nós temos de dispararmos... Ele brilho! Eu acho que ele está morto! Tecnicamente, eu não tenho bem a certeza, mas ele parece-me um bocado para o Morde! Ahm! Ok, pessoal! Eu acho... Vamos terminar por aqui! Eu acho que nós ganhámos de qualquer forma! Eu não sei se concordam comigo, mas... É! Eu vou terminar por aqui, pessoal! Eu talvez faça outro vídeo deste modo! Eu acho super interessante! Na realidade, é super divertido de fazer! Eu acho! Eu acho que... Eu espero que vocês tenham curtido também! Não! 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 Mas bem que vocês tenham gostado, pessoal! É super rapidichão! Super gostei! É tipo um do... Eu já tenham deixado e eu demorei tipo 3 horas para trazer-vos isto! Muito obrigado pela vossa companhia! Um abraço! E até à próxima!